Pelo Senhor, marchamos sim O Seu Exército Poderoso É a Sua Glória Será vista em toda a terra Vamos cantar o hino da Vitor Vencemos a batalha Toda a contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os Seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os Seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Pelo Messias, marchamos sim Em Suas mãos A chave da vitória Que nos leva a possuir A terra prometida Vamos cantar o hino da Vitor Seguimos os Seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Onde me abandoso Onde me abandoso Onde me abandoso Seguimos os Seus passos